Naquelas longas noites de dezembro, em que a chuva caía em miudinha, passávamos as horas, bem lembro, sentados à lareira, na cozinha. Contávamos histórias de rainhas, de príncipes e mouras encantadas, enquanto iam viando as velhinhas, tão sonolentas, mas bem humoradas. Os mais velhos falavam, discutiam, enquanto os mais pequenos já dormiam à suave e pelo luz de uma candeia. Na borralheira, os gatos dormitavam, pelos tinteiros fora, os cães ladravam, por certo, descontentes com a ceia. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto